Música Solicitamos a gentileza de ativar o modo silencioso dos seus celulares. Antes de darmos início aos trabalhos desta manhã, alguns avisos de caráter geral. A organização solicita que os participantes preencham as duas fichas de avaliação, uma sobre o Congresso e outra sobre a atuação do CNMP. As avaliações encontram-se nas pastas do Congresso e devem ser entregues no credenciamento. O check-out será realizado impreterivelmente até o meio-dia. O CNMP está disponibilizando uma leira no credenciamento para aqueles que desejarem usar o serviço. Para o início dos trabalhos, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Leonardo de Farias Duarte, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do prêmio Conselho Nacional do Ministério Público, 2014, na categoria Indução de Políticas Públicas, convidamos Maria de Lourdes Gema, do Ministério Público de Minas Gerais, com o projeto Protocolo de Humanização do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Gilca da Mata Dias, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com o projeto de adequação ambiental de postos de combustíveis. Aline Raniero Fonseca Naum, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com o projeto Círculos Educativos contra a Violência. Geder Luiz Rocha Gomes, do Ministério Público da Bahia, com o projeto Segurança Pública Integrada, Regionalização do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública, CISP. Marco Antônio Santos Amorim, do Ministério Público do Maranhão, com o projeto Conte Até 10, Esporte nas Escolas. Com a palavra, conselheiro Leonardo de Farias Duarte. Dá início à apresentação dos projetos finalistas do prêmio CNMP na categoria Indução de Políticas Públicas. Como todos sabem, nós tivemos cinco projetos finalistas, que foram o primeiro e o segundo terceiro colocados, e o quarto e o quinto, que receberam menções honrosas. Eu vou fazer... cada palestrante vai ter o prazo de 15 minutos, que vai incluir também, abrange também o prazo para perguntas. Então, eu pediria que, se possível, nós encerrássemos a apresentação ao final de 10 minutos, para que possamos cumprir o nosso cronograma. Nós começamos um pouco atrasado, temos também ainda o almoço e uma programação no período da tarde, que começa já às 14 horas. Então, para que nós possamos ficar mais ou menos dentro daquilo que foi programado e ainda sobrar um tempo para as eventuais perguntas, eu pediria que nós nos concentrássemos para manter os 10 minutos de apresentação a cada um. Eu inicio com o primeiro projeto finalista, que foi o primeiro colocado, que recebeu o título... De protocolo de humanização no atendimento das vítimas de violência sexual. Falará a doutora Maria de Lourdes Rodrigues Santa Gema, que é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1984, atua na Polícia Civil de Minas Gerais como escrevã, escrevente, delegada de Polícia Civil, ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 1991, é promotora da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte desde 2002, e atualmente está na coordenação dessa promotora de justiça, já tendo sido coordenadora anteriormente. Na área da infância e da juventude, ela tem se especializado no acompanhamento do orçamento público e do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, tendo participado de diversos cursos e seminários sobre estes temas. Sua atração profissional tem se pautado na inclusão da sociedade civil, por meio dos fóruns e movimentos sociais, no controle social, das políticas públicas e no desenvolvimento do protagonismo dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Doutora Maria de Lourdes, é uma honra recebê-la aqui, eu passo a palavra para a senhora para a sua apresentação em 10 minutos. Muito obrigado. Bem, colegas, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todos os colegas da mesa, dizer da minha felicidade, doutor Leonardo, por esta oportunidade, que eu acho que o mais difícil para todos nós, e o que mais nós esperamos, é o reconhecimento dos nossos pares. Daí o significado, a importância desse prêmio para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em especial para a promotoria que eu coordeno. Quero também aqui cumprimentar a Bete, a Bete, ela é ponto focal de Minas Gerais, região sudeste, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Antes da minha fala, eu trouxe um material, eu acredito que ele não vai, infelizmente, dar para todos, eu gostaria que os colegas, ao final, pudessem receber um por cada MP. É um trabalho que a Oficina de Imagem, uma ONG que trabalha em parceria conosco, eu vou ir para o lado de cá, em parceria conosco, reproduziu a respeito da violência sexual. Já que eu tenho dez minutos apenas, eu vou correr, para não atropelar o tempo. A motivação do projeto foi evitar o dano adicional à vítima de violência sexual, em decorrência do seu percurso pelos diversos setores que acompanham o sistema de responsabilização do agressor, segurança pública e de defesa, os conselhos tutelares, saúde, MP, juizado da infância, justiça criminal, preservar a saúde da vítima, preservar os vestígios de material genético presente no corpo da vítima, com vista a segurar a idoneidade da prova material. Maior valorização da perícia. Como falou no momento da minha apresentação, eu já fui escrivã, já fui escrevente de polícia, fui delegada de polícia, fui promotora criminal, e há cerca de 12 anos eu estou na promotoria da infância e juventude. E algo sempre me incomodou, nesse trabalho nosso de responsabilização do agressor, nós não cuidarmos da vítima. Quando eu fui para a área da infância e juventude, eu vi que a situação era muito mais grave, porque muitas vezes nós, através do artigo 130 do estatuto, nós conseguíamos tirar o agressor dentro de casa, porque, infelizmente, a maioria das agressões sexuais, os agressores, eles são parentes da vítima, pessoas que ela ama, pessoas que ela confia, e muitas vezes aquela pessoa, ela está dentro da própria casa. Nós conseguíamos tirar esse agressor de dentro de casa, só que ele ficava na porta. Porque, como promotores da infância e juventude, nós não temos legitimidade para entrar com uma ação, ajuizar a ação penal. Por mais que nós preparássemos todas aquelas peças, encaminhássemos ao colega do criminal, para que ele pudesse fazer a denúncia, pedir, muitas vezes, uma prisão preventiva, o papel dele ele cumpria. Só que, quando chegava para o judiciário, daí há um ano era marcado o interrogatório. E nós ficávamos sem saber o que era feito dessa vítima. Depois fizemos uma pesquisa sobre o número de processos que nós conseguíamos levar à responsabilização ou não do agressor. O número é baixíssimo. E, enquanto isso, esta vítima, que muitas vezes é a filha, é a sobrinha, é a irmã, quando chega perante a justiça. Aquilo que ela tinha falado antes, ela não confirma perante a justiça. E, muitas vezes, lá nesse final é que nós vamos verificar que ela precisa desse tratamento, ela precisa de ser cuidada. Não foi fácil, tem oito anos que nós estamos trabalhando nessa proposta, de mudar esta lógica, de sair do olhar, de simplesmente penalizar o agressor, para a gente estar tratando também desta vítima e prepará-la para todo o percurso do processo criminal. Também tivemos a outra preocupação, de valorizar a prova pericial. Que, normalmente, nós temos a grande preocupação, nesta área de violência sexual, de focar na palavra da vítima. E como fazer com esta vítima se o agressor é o pai? Vamos passar. Promover a articulação e a integração das ações dos setores de segurança pública e da saúde, hospitais de referência, para o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual e apresentação da prova, para que possa levar à condenação do agressor. Tivemos que andar muito, colegas. Para conhecer os espaços, saber se aquela requisição que nós estávamos fazendo, aquela autoridade tinha condição de cumprir. E isso foi muito importante. Para o envolvimento, deles entenderem qual era a nossa proposta, eu precisava dessa adesão. E uma das preocupações que nós tivemos foi falar. O Ministério Público não está aqui para fiscalizar. Nós estamos aqui para formar parcerias. E aquilo que a segurança pública, o delegado de polícia, o IML, o estúdio criminalista, não tiver condição de fazer, está dentro da nossa área, ou dentro da área do colega criminal, nós vamos juntos tentar resolver. O escopo do projeto, encaminhamento da vítima de violência sexual, dentro do prazo de 72 horas, para os hospitais de referência, revertendo a lógica de se procurar primeiro uma delegacia de polícia. Por que essas 72 horas? Fizemos várias reuniões com a saúde, com médicos legistas, para saber por que teria que ser dentro de 72 horas. Para preservar a prova e também para a questão da profilaxia DST-AIDS e também da medicação contraceptiva. Então, por isso que chegamos à conclusão, através de vários estudos da medicina legal, junto com os hospitais, de que 72 horas seria um prazo que daria para fazer esse atendimento imediato. Realização do laudo indireto pelo IML. O médico legista está capacitando os médicos do Sistema Único de Saúde para fazer essa coleta desse material, preservar e iniciar-se o registro da cadeia de custódia do material genético. A cadeia de custódia, eu acabei de falar, o público-alvo é criança e adolescente, depois o Conselho da Mulher de Belo Horizonte pediu para nós escolhermos as mulheres e demais grupos vulneráveis à violência sexual. Vou te passar. MPMG promove a articulação para a integração das ações de segurança pública e de saúde, fomentar o processo de capacitação dos ouve-ouvidos, expedição de recomendações e incidências no Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte, a lei ao ser mandado estadual, e construção coletiva de fluxo de encaminhamento da vítima de violência sexual. Para que toda essa proposta desse certo, nós precisamos colocar todos os atores na mesma sala e fazer uma ampla discussão. Não foi uma nem duas reuniões. Como eu falei para vocês, o projeto está completando oito anos. E nós temos coragem de sentar de novo, avaliar, monitorar todo o procedimento e verificar aqueles acidentes de percurso e aquele olhar que muitas vezes nós estamos tendo equivocados. E voltar tudo novamente para que tudo dê certo, para que essa vítima seja verdadeiramente tratada. Saúde e segurança pública, vítima de violência, hospital de referência, o atendimento humanizado, o médico, psicólogo, assistente social. Hoje nós temos quatro hospitais de referência que já entregam esse projeto, que é o de Lomberes, o Júlia Kubitschek, o Odete Valadares e o Hospital das Clínicas. E a vítima pode ser tratada de seis meses até um ano. Delegacia de Polícia, a investigação em corte policial, o IML faz a coleta do material ou recebe o material genético, o Instituto de Criminalística faz o laudo indireto. Cada órgão, os recursos, cada órgão envolvido diretamente na execução do atendimento humanizado, as vítimas de violência sexual, deve incluir no seu planejamento orçamentário anual os recursos necessários para o desenvolvimento do protocolo de humanização. E as capacitações envolveram a captação de recursos específicos por meio de emenda parlamentar. Esse foi um outro trabalho, pode passar, um outro trabalho que nós fizemos e continuamos de ir até as casas legislativas, nas audiências públicas, e propor emendas para que o protocolo saísse do papel. A primeira fase foi em 2006, sensibilização, mobilização, articulação para a importância do atendimento humanizado e integrado às vítimas de violência sexual. Elaboração conjunta de uma metodologia. A segunda fase foi em 2011, implantação do protocolo de humanização nos hospitais de referência em Belo Horizonte, realização de capacitações. A terceira fase, agora em 2014, como eu falei para vocês, nós precisamos ter coragem também de rever toda a metodologia, implantação do protocolo de humanização nos hospitais de referência da região metropolitana. Isso significou de nós irmos até o IML, eles desenvolverem novas tecnologias para que esse exame pudesse ser preservado até o momento de ele ser analisado pelo Instituto de Criminalística. Revisão dos processos e instrumentos utilizados no atendimento integrado à vítima. E 2015 a 2017, quantos minutos eu tenho? Já acabou? Nossa, mudou? A implantação do protocolo de humanização das demais regiões do Estado, pactuações e capacitações. Para ser feita essa implantação, hoje nós já temos mais de 20 hospitais da região metropolitana fazendo esse trabalho. Eles ainda não estão integrados na cadeia de custódia, porque agora nós dependemos de atos da Polícia Civil, da Polícia Militar, para que esse material genético possa fazer parte do banco de material genético, que o Estado de Minas Gerais foi um dos primeiros a fazer no país, quando começou com esse projeto. Antes mesmo da legislação já determinar a coleta do material genético, nós já estávamos fazendo em Minas Gerais. Resultados alcançados. Atendimento integrado e humanizado em hospitais de referência de Belo Horizonte. Nós percorremos os hospitais, procuramos saber. Tem equipamento? Tem máquina? Maca? Tem toda a medicação? Tem toda a profilaxia? Tem assistente social? E tudo isso chamou para a nossa responsabilidade de sentar com os colegas da saúde, com o governo do Estado, para adotar esses espaços das condições para a realização desse atendimento. Fluxograma definido e implantado. Beto, depois pega ali o fluxograma que nós temos, depois nós possamos ter uma cópia para vocês. A aprovação de emendas populares para o protocolo de humanização e o desenvolvimento das ações de sexologia forense no IML. Nós conseguimos uma emenda parlamentar de 100 mil reais e capacitando 80 médicos legistas. Alguém pode até perguntar, mas por que capacitar médico legista? Porque o médico legista, para ser uma pessoa que tem uma certa especialidade, ele pode ser de qualquer área da medicina. Ele pode ser um cardiologista, ele pode ser um urologista, ele pode ser um clínico geral. E nós descobrimos com esse trabalho que nem todos sabem fazer a coleta de um material genético. E que muitas vezes a gente estava confiante que aquele material genético tinha sido coletado da melhor forma possível, depois, quando ia fazer o exame, tinha o material genético da mulher. Então, eles tiveram que ser todos capacitados para que pudessem ser agentes multiplicadores nas regionais da polícia civil. Capacitação de cerca de 400 atores. Polícia civil, polícia militar, conselho tutelar, conselho de direito. Porque conselho de direito, em razão que eles podem estabelecer políticas públicas. Conselho tutelar, porque ele passa a ser, não a porta de entrada, mas a partir do momento que a criança ou adolescente dá entrada no hospital, tem que haver a comunicação do conselho tutelar para a aplicação de medidas protetivas. A polícia civil e a polícia militar, porque o delegado de polícia vai ter que saber que, primeiro, ao ser feito um fragrante, essa vítima vai ser tratada. Ele vai ter que encontrar um caminho legal para não deixar que essa vítima... Porque a orientação que nós passamos à polícia militar, a criança ou adolescente acabou, passou por um estupro, uma violência sexual, do jeito que ela está. Com a roupa que ela está, não vai tomar banho, não vai tirar a roupa dela, é desse jeito que ela vai dar entrada no hospital. Então, nós tivemos que capacitar esses atores, a assinatura do memorando conjunto entre a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiro militar para o encaminhamento da vítima de violência sexual aos hospitais de referência, justamente porque, nesta abordagem, a polícia teve que certificar que todas as pessoas que estão na rua receberiam esta informação. Já tem os hospitais de referência. Então, saber que aquele policial, inclusive, não vai poder nem demorar naquele hospital. Então, o hospital também teve que ser capacitado para isso. E nós tivemos um grande avanço à publicação do Decreto Estadual nº 46.242, que ele criou um comitê para traçar todo o trabalho que vai ter nos 853 municípios de Minas Gerais. Nós vamos ter a instalação desse comitê no próximo dia 25 de novembro. Conclusão. O ponto de partida do protocolo é o bem-estar da vítima, as atitudes de caráter curativo, assistência médica, social e psicológica, à integração do atendimento da saúde com a segurança pública, possibilitando que a prova material seja melhor qualificada e que a escuta da vítima não se constitua na única prova para a condenação do agressor. Já estou terminando. Pode passar. Finalizando. Quantos minutos? Fiquei... Eu fiz oito, dez? Corri tanto. Nossa. E a conclusão que muitas coisas nós precisamos, que nós precisamos, podem esperar. A criança não pode. Agora é o tempo em que seus ossos estão formados, seu sangue está sendo formado, seu sangue está sendo feito, sua mente está sendo desenvolvida. Para ela, nós não podemos dizer amanhã, seu nome é hoje. E eu gostaria, com esta proposta, nós queremos receber também novas ideias. Nós não temos aquela preocupação, aquela vaidade, que o projeto está pronto e acabado. Essa foi uma das questões que nós mais debatemos na promotoria e com os fóruns e redes que integram essa proposta. É que nós temos humildade de reconhecer, se a gente estiver tendo alguma atuação que ela não vá atender, principalmente a vítima, a proteção à vítima, nós temos que reverter tudo que nós já tínhamos construído. Então, muito obrigada. Eu queria ver os colegas de Ministério Público, porque eu não vou ter material para todo mundo, um vídeo sobre... Dá para todo mundo? Eu acredito que não. Acho que são 14 que tem aqui. E tem um folder do nosso fórum, o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual. Nós nos reunimos toda terceira sexta-feira do mês. Nós nos reunimos amanhã, lá em Belo Horizonte. E no fórum, nós traçamos várias intervenções a respeito do enfrentamento à violência sexual infantil-juvenil. Muito obrigada. Agradeço à doutora Maria de Lourdes. Como nós estamos um pouco atrasado, eu pediria que as eventuais perguntas fossem encaminhadas ao final para a doutora Maria de Lourdes. Tenho certeza de que ela vai ter grande alegria em responder a todas elas. Eu gostaria apenas de destacar o ponto relacionado à preferência que vem sendo dada à perícia em detrimento da prova testemunhal. Isso confere mais objetividade, se distancia um pouco daquilo que normalmente acontece no processo penal, em se privilegiar a prova testemunhal. Todos nós sabemos dos problemas que estão relacionados a ela. E, como eu disse, confere mais segurança, tanto à vítima, como também ao próprio suposto agressor, nos casos que são muito episódicos, muito excepcionais, mas que, infelizmente, também acontecem nos casos de denunciação caloniosa. com a prova técnica, a prova pericial, tem-se uma segurança maior, dado o seu caráter científico. É apenas uma breve anotação relacionada a um ponto que me chamou a atenção. Eu passo, então, a palavra agora à doutora Gilca da Mata para a apresentação do projeto de adequação ambiental dos postos de combustíveis. A doutora Gilca ingressou no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em 1997, e exerce a titularidade da 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente no Comarque de Natal. É formada também em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Distrito Federal, o Centro de Ensino Unificado de Brasília, concluiu o curso de especialização em gestão ambiental, ministrado sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e da Produção do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, curso mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais dos Centros de Ciências, Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exerceu a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, coordenou o Grupo de Trabalho sobre o Meio Ambiente, criado no âmbito da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, com o objetivo de realizar estudos e oferecer sugestões para aprimoramento dos projetos de lei ambiental em trâmite no Congresso Nacional. E exerceu ainda a vice-presidência do Nordeste da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente. doutora Gilka, com muita satisfação que nós passamos a ouvi-la por dez minutos. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Leonardo, dizendo que é uma alegria muito grande de compartilhar esse evento com colegas do Ministério Público tão idealistas. Eu acho que o senso que nos move e nos une hoje é essa sensação de que estamos em um ambiente comum de pessoas com ideais e com pensamentos e otimistas e realmente trazendo a instituição como um instrumento de mudanças sociais. muito positivas. Gostaria de informar que estou aqui com a minha equipe da promotoria, Luciana, Ana Cláudia, e também com o professor que é diretor do... Como é? Departamento... Presidente, não. É diretor do departamento, chefe do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desenvolveu um projeto de extensão universitária para nos auxiliar, auxiliar o Ministério Público nesse projeto de adequação ambiental de postos de combustíveis na cidade de Natal. Eu tenho um... Bom, o que motivou o projeto é a constatação até legal de que a atividade de revenda de combustíveis é uma atividade potencialmente poluidora que causa contaminação de corpos d'água subterrâneos, contaminação de corpos d'água superficiais, contaminação do solo, contaminação do ar, danos à saúde humana, riscos de incêndio e riscos de explosão. Apesar de ser uma atividade, uma instalação tão comum, tão familiar nas nossas vidas, nós todos dependemos de postos de combustíveis, e muitas pessoas não entendem a toxicidade, não têm a dimensão, não conseguem avaliar a dimensão da toxicidade dos derivados de petróleo, principalmente o benzeno, chileno, tolueno, etilbenzeno, que causam riscos para a saúde humana. Só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 38.235 postos, e algumas cidades do Brasil, elas têm o abastecimento humano através do aquífero. Na cidade de Natal, por exemplo, o abastecimento da população, 75% vem do aquífero. E hoje, com tantos problemas de água nas cidades brasileiras, o aquífero está sendo redescoberto, muitas vezes se valia muito só dos mananciais superficiais. Então, assim, e praticamente todos os problemas, de todos, o mais significativo é a contaminação do aquífero, principalmente em razão do benzeno, que é, sim, muito cancerígeno, comprovadamente cancerígeno. Na cidade de Natal, existem 110 postos de combustíveis. Então, nós verificamos vários problemas, entre eles, na área de tancagem, na área de armazenamento, e também outros relativos à lavagem de veículo, vazamento, falta de plano de manutenção, falta de treinamento de frentistas. Uma situação muito importante em relação à tancagem é que, normalmente, os postos se valem de tanques simples, que são puramente metálicos, e eles são de fácil corrosão. Nas cidades onde existe o abastecimento humano de água através do aquífero, esses tanques não podem ser simples, puramente metálicos. Eles têm que ser tanques duplamente revestidos. Então, tem que ter um controle bem acentuado de vazamento, e existem, só para se ter uma ideia, para adequar um posto de combustíveis, além das normas, das resoluções do CONAMA, 33 normas da BNT, 33 normas técnicas. Então, existem normas para a área de tancagem, para a área de armazenamento, algumas coisas que, assim, são até visíveis pelo consumidor, como, por exemplo, o piso tem que ser impermeável. Então, muitas vezes, o posto não tem canaletas, não tem equipamentos em geral. Em segurança, muitos postos, existe, assim, até em contato com o Ministério Público do Trabalho, eles passaram os dados que a rotatividade das pessoas que trabalham, dos frentistas, é uma coisa, assim, recordista, assim, sabe? No Brasil. E o que acontece? Isso é muito prejudicial, porque, em relação à segurança, essas pessoas deixam de ser treinadas, assim, de uma maneira rotineira. Na verdade, a ideia do projeto era incluir a dimensão ambiental na operação dessa importante atividade econômica de revenda de combustíveis, e é uma estratégia de nível local, mas que é voltada para facilitar a visão integrada do meio ambiente, da atividade econômica, da consciência ética e do desenvolvimento sustentável. Nós começamos o trabalho, e a ideia final era de fazer realmente um aviso, um alerta ao consumidor, e nós criamos o chamado Selo Verde. O Selo Verde tem uma finalidade de demonstrar ao consumidor que o estabelecimento realizou a adequação ambiental do posto de combustível, recuperou a área contaminada, ou não teve contaminação para recuperar. As fases do projeto. Olha, vejam só, nós temos uma atividade, assim, nossa formação é jurídica, e a questão é muito técnica, é muito técnica. Nós precisamos realmente contar com a ajuda de corpo técnico especializado. A primeira fase foi o diagnóstico de cada empreendimento, avaliação do licenciamento ambiental de cada posto, e existe uma máfia no Brasil, e é bom que se alerte, que é de falsificação de estudos de testes de estanqueidade, que são estudos realizados nos postos, que é um estudo essencial para detectar vazamento nos postos de tanques de combustível. Então, existem consultorias técnicas, inclusive a gente detectou no estado do Rio Grande do Norte, que não era nem do estado do Rio Grande do Norte, mas a gente encaminhou, inclusive, para a questão criminal, para a promotoria com atribuição criminal, que eles falsificam, formalmente ele existe nos autos do licenciamento, mas eles falsificam o teste de estanqueidade. O teste de estanqueidade é um teste que demora três, quatro horas em um posto, e às vezes a equipe chegava lá, não ficava nem meia hora, e o resultado desse teste dava ok, como se não existisse nenhum tipo de vazamento na tubulação, nenhum tipo de vazamento nos tanques. Então, isso é uma questão extremamente importante que tem que ser chamada a atenção. Ou seja, formalmente, estava dentro dos autos do licenciamento, mas a gente via que os postos estavam com problemas seríssimos. Então, até para fazer esse diagnóstico, e a presença da UFRN aqui foi definitiva, muito importante para o projeto, nós fizemos uma parceria com a UFRN para possibilitar as atividades técnicas e educativas do projeto, tais como teste de estanqueidade e revisão de segurança. Revisão de segurança é esse diagnóstico. só para você ter uma ideia de 110 postos que foi feito o teste de estanqueidade para ver se existia algum tipo de vazamento, alguma coisa, de 110, no universo 110, 109 acusou vazamento. Ou na tubulação, ou no tanque. Então, a gente teve que, inclusive, encaminhar imediatamente recomendações para interditar essas partes que apresentavam vazamento. Então, só para você ter uma ideia da dimensão do problema, de 110, 109 apresentaram vazamento. Então, fizemos parceria e treinamento com o órgão ambiental que não tinha também um corpo técnico capacitado para isso. Realização de táxis para adequação ambiental das atividades. São 33 normas da BNT. E todos os postos tiveram que substituir os seus equipamentos existentes por ecológicos e reforma das instalações. Nós exigimos uma coisa extremamente importante que não se exige, inclusive, muito pouco se exige nos estados brasileiros. Em relação a tanque, até porque, em razão desse nosso projeto, nós recebemos muitos sindicatos lá de postos, de revenda de postos de combustíveis. E, assim, eles foram veemente contra essa exigência, mas nós não abrimos mão, principalmente na cidade de Natal, em razão do abastecimento humano, que é a exigência da realização dos estudos de investigação do passivo ambiental e de descontaminação da área degradada. Então, nós realmente tivemos que investigar um estudo caro, mas todos tiveram que fazer. Então, a fase do projeto, uma coisa muito importante, foi a ampla divulgação. Então, nós fizemos esse material educativo, vou até distribuir aqui alguns, algumas propagandas de rádio, televisão, através das parcerias, que nós conseguimos. E, em síntese, as fases do projeto foram essa revisão, esse diagnóstico, revisão de segurança, teste de estanqueidade, que, para o universo de 110, durou dois anos. Muitas audiências individuais e coletivas, cada posto demandou mais ou menos duas a quatro audiências individuais na fase de adequação. Todos muito revoltados com o Ministério Público no começo, mas depois eles começaram a até usar como marketing, quando tinha o selo verde, faziam propagandas individuais. Meu posto é o primeiro que tem o selo verde, o segundo. Então, meu posto é o segundo que tem selo verde. No começo foi muito difícil, precisou de uma negociação e, por isso, a articulação das instituições envolvidas. O prazo para adequação jura em torno de 300 a 600 dias, até para ter uma ideia do preço, dependendo do tamanho do posto. Pode ser, para essa adequação, 300 mil a um milhão, uma média, um posto médio que precisa para essas adequações. Estudo de investigação de passivo ambiental até três fases, às vezes até três anos, e a recuperação de área degradada. Nós temos alguns postos fazendo recuperação e, às vezes, pode ser um a quatro anos. Então, assim, as fases dos... Aqui eu tenho aqui umas fotos, normalmente tirando, para você ter uma ideia, a situação de um tanque de combustível, extremamente corroído, em todos os lados, na figura dá para ver. Aqui embaixo, a entrega do selo verde. Normalmente, a gente até, com muitas músicas e alegria na hora da entrega, o resultado alcançado, encerramento do lançamento anual de, pelo menos, 316.386 litros de combustível no lençol freático. Atualmente, existem 71 postos com selo verde na cidade de Natal. Todos os 110 postos existentes na cidade firmaram um termo de ajustamento de conduta para adequação, sendo que 18 postos, após a conclusão dos estudos, a investigação de passivo ambiental, precisaram celebrar um segundo termo para a remediação do solo e da água. Nós também, como resultados, capacitação de técnicos do órgão ambiental, que criou também um grupo de trabalho específico para estudar e tratar a matéria. Nós tivemos uma vertente educacional do projeto. Todos os empreendedores assumiram obrigações, além de adequação de suas atividades, investigação do passivo, recuperação da área e algum tipo de educação, propaganda sobre a propagação da sustentabilidade. Também, os professores do UFRN, durante as visitas técnicas, convidavam os donos dos estabelecimentos para acompanhar as diligências, orientavam os presentes nas relações das boas práticas da atividade, verificavam o treinamento dos frentistas. e esse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com a UFRN possibilitou a realização do cadastro das áreas contaminadas do município, educação ambiental e mudanças de atitudes dos empresários, além de ter ampliado a produção acadêmica da UFRN. Nós publicamos um livro, tem todos os passos, para quem interessar, vou passar aqui as mãos do Dr. Leonardo para ficar para o Conselho, para a Biblioteca do Conselho Nacional, porque aqui tem todos os modelos das petições, das recomendações, na nossa página tem ele, eletrônico também, se quiser, para quem quiser consultar, tem todos os passos. Então, como conclusão, as lições aprendidas, a gente pode dizer que a importância da realização de trabalhos com planejamento para resultados abrangentes e evitar uma atuação pontual do Ministério Público em segmentos que demandam uma atuação mais ampla, porque, na verdade, a representação, a notícia de fato que chegou na promotoria eram seis postos e a gente conseguiu ampliar o leque para 110 porque verificou todos esses problemas que a gente arrolou. Importância de parcerias interinstitucionais conjugadas, articuladas e focadas para um resultado comum e uma importância de um trabalho de educação ambiental e capacitação para sustentabilidade. O projeto teve uma dimensão desafiadora que inclui além da educação ambiental de revenda necessidade de impulsionar o órgão ambiental e também demonstrou a importância da atuação do Ministério Público para a internalização da dimensão ambiental na atividade econômica e para a efetivação de princípios e diretrizes e instrumentos da política nacional do meio ambiente. Então, esse é o trabalho. Vou passar agora às mãos do Dr. Leonardo três exemplares para ficar aqui no Conselho e é esse nosso projeto e qualquer dúvida tem lá na página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Agradeço à Dra. Gilca e a semelhança do que ocorreu com a Dra. Maria de Lourdes acho que as eventuais perguntas podem ser encaminhadas diretamente à Dra. Gilca ao final das apresentações que tenho certeza de que com muita alegria muito prazer responderá a todas elas. E passo agora a palavra para a Dra. Aline Raniero Fonseca Naum do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a apresentação do projeto Círculos Educativos contra a Violência. A Dra. Aline que é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília pós-graduada em Ordem Jurídica do Ministério Público da Fundação Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e promotora de justiça dessa mesma unidade desde agosto de 2003 titulada a 4ª Promotoria de Justiça Infracional de Samambaia Distrito Federal. Dra. Aline com muito prazer que nós passamos a ouvi-la agora. Obrigado. Bom dia. Inicialmente, eu cumprimento os demais componentes da mesa. Agradeço a presença dos senhores e o interesse pelos projetos. O projeto que eu vou apresentar é Círculos Educativos contra a Violência. Ele foi idealizado pela Dra. Carla Zem e eu atualmente sou a gestora do projeto. A motivação do projeto foi que a remissão judicial acumulada com a medida socioeducativa de advertência muitas vezes não surte o efeito desejado. Portanto, surge a necessidade de provocar a reflexão dos adolescentes envolvidos na prática de atos infracionais em que há violência de gênero não limitada à violência doméstica acerca das consequências dos seus atos. Assim, o Ministério Público do DF e Territórios lança a proposta alternativa de se cumprir a medida de advertência utilizando métodos sociais, pedagógicos e psicológicos diferenciados. Então, a motivação desse projeto foi que nós, promotores de justiça infracionais de samambaia, observamos que, em casos de violência leve, sem consequências graves, ameaça, lesão corporal leve, muitas vezes, aquela advertência que o promotor faz na oitiva informal, ela não é suficiente para uma reflexão mais aprofundada por parte do adolescente que praticou o ato infracional. Diante disso, nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Mulher do DF, que nos possibilita que profissionais como psicólogos e assistentes sociais façam uma tarde de reflexão com os adolescentes, são feitas dinâmicas, depois é feito um debate entre os adolescentes e esses profissionais, suas famílias e o promotor de justiça. O objetivo institucional é a implementação de iniciativas de proteção dos autores de atos infracionais, e o objetivo específico é a promoção da reflexão dos adolescentes autores de atos infracionais, em que a violência de gênero, não limitada à violência doméstica, abrangidos pelo Instituto da Remissão Judicial com a medida socioeducativa de advertência. Então, o perfil de adolescente que a gente encaminha são adolescentes que normalmente estão na primeira passagem por ato infracional, atos infracionais leves e que envolvem violência de gênero. Então, não necessariamente violência doméstica. Pode ser uma briga na escola, por exemplo. São situações que a gente verifica que o jovem utiliza da violência para se autoafirmar como homens. Então, esse projeto é voltado para os garotos. o projeto tem por escopo proporcionar alternativas às medidas aplicadas aos adolescentes envolvidos em atos infracionais leves no contexto de violência. Valoriza-se as medidas em meio aberto e se busca evitar a reiteração na prática de atos infracionais, na medida em que é dada uma resposta mais rápida e específica para a solução do conflito, além de ser uma resposta interdisciplinar, que é o promotor de justiça, assistentes sociais e psicólogos unidos para uma reflexão mais profunda do adolescente. O acompanhamento do projeto é feito pelo Serviço de Acompanhamento de Projetos do MPDFT e também pela parceria firmada entre o Ministério Público do DF e a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Esse projeto, como está explicitado, ele é acompanhado pela Secretaria de Planejamento, porque, assim que ele for validado e for validado o manual de implementação, ele vai fazer parte do sistema normativo do MPDFT. E isso possibilita que outras promotorias possam ampliar, expandir esse projeto para as suas realidades. O projeto foi dividido em três fases, o período de elaboração de maio de 2013 a junho de 2013, a execução de junho de 2013 a janeiro de 2015 e a validação em janeiro de 2015, que é quando o projeto poderá ser implementado em outras promotorias. nós avaliamos no projeto a parceria estabelecida com a Secretaria da Mulher, o material de comunicação. Ao final da tarde de reflexão, os adolescentes e seus responsáveis respondem a um questionário sobre o que acharam do projeto, o que aprenderam naquela tarde, e são feitas as reflexões, o manual dos encontros e são gerados relatórios dos resultados produzidos. e, assim, a cada seis meses após a realização da reflexão, nós extraímos a folha de passagem dos adolescentes para verificar a reincidência específica ou em outros tipos de ato infracional. Após um ano, também, tiramos novamente a folha de passagem para verificar a eficiência daquela tarde de reflexão. Lições aprendidas. Aprendemos que existem outras formas de reeducar e de desconstruir mitos e estereótipos. É muito interessante ver a reação dos adolescentes às discussões propostas. Quando eles chegam para a reflexão, normalmente estão todos muito tímidos e, ao final, é impressionante como eles participam das dinâmicas e das discussões. A conclusão é que, assim, esse projeto busca justamente alcançar o que a gente procura com a aplicação de medidas sócio-educativas, que é promover realmente uma mudança de comportamento dos adolescentes, uma mudança de cultura, porque a gente verifica que esse tipo de ato infracional ameaça, lesão corporal leve, normalmente ele está relacionado a uma cultura de que o adolescente vai resolver os conflitos que ele tem com a violência. Então, a gente mostra formas inteligentes deles resolverem esses problemas. Obrigada. Agradeço a palestra da doutora Aline e penso que as perguntas também a ela dirigidas podem ser encaminhadas diretamente ao final da apresentação. passa agora a palavra ao doutor Gede Luiz Rocha Gomes para a apresentação do projeto Segurança Pública Integrada, regionalização do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública, CISP. O doutor Gede, que é membro do Ministério Público do Estado da Bahia desde 1992, é procurador de Justiça Criminal, graduado em Direito pela Universidade de São Francisco, de São Paulo, pós-graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, e doutorando em Direito Penal pela Universidade Autônoma de Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Execução Penal, membro do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime, membro da Comissão de Revisão das Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, membro da Comissão de Organização do 12º Congresso das Nações Unidas de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, membro do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública do Estado da Bahia, membro da Comissão Nacional de Organização da Conferência Nacional de Segurança Pública e palestrante em diversos seminários, congressos no Brasil e no exterior e autor de vários trabalhos publicados. Doutor Geder, com satisfação que eu passo a palavra para o senhor. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa e a assistência na pessoa do conselheiro Leonardo Farias. dizer que é um prazer para o Ministério Público da Bahia estar nesse momento, neste evento e sendo distinguido com homenagem em relação a um trabalho feito e também dizer que a ideia do nosso projeto é muito simples. De tão simples eu até me surpreendi com a homenagem, digamos assim, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, em resumo, por favor, em resumo, a ideia é a seguinte, todos nós temos a dimensão ou pelo menos parte da dimensão da questão da segurança pública hoje no Brasil. O conceito de segurança pública também já é outro e não se fala mais em segurança pública a partir de uma visão isolada de polícia. Toda a amplitude possível nesse conceito já é internalizada. Daí, a ideia de que o Ministério Público, como um agente de transformação social que passa necessariamente pela interação com a política pública, tem na sua própria atribuição uma transversalidade muito grande. Então, diversas áreas do Ministério Público trabalham diretamente com a segurança pública de maneira isolada. Então, a ideia foi agregar esses saberes. Primeiro, criando um centro de apoio especificamente na área de segurança pública. segundo, parindo projetos a partir desse centro. É um centro diferente, coube a nós a coordenação inicialmente, é um centro que pensa política e uma política institucional, digo, transversal e uma interação direta com os poderes públicos. É uma espécie, digamos assim, de órgão diplomático do Ministério Público para atuação na área de segurança pública dentro desse conceito mais amplo. Então, a primeira coisa que se pensou foi colocar todos juntos à mesa para conversarmos, dialogarmos e tentarmos enfrentar as situações que são extremamente amplas. Aí se criou o Comitê Interinstitucional de Segurança Pública do Estado da Bahia. 23 instituições integram esse comitê, das mais variadas, todas aquelas mais próprias da área de segurança e outras muito ligadas, porém, não tão visíveis como as universidades, as próprias prefeituras da região metropolitana, ou seja, município, e muitas outras que, num contexto geral, atuam diretamente na segurança pública. Daí se estabeleceu um cronograma de reuniões, todo um regimento interno, e esse comitê começou a funcionar, e os resultados começaram a aparecer. Parimos um programa de segurança pública, a exemplo do que já se fazia em Minas e Pernambuco, o Pacto pela Vida, instituímos uma espécie de ciclo de debates sobre segurança pública, trazendo especialistas do Brasil e do exterior para discutir a questão, a exemplo do Luiz Eduardo Soares, do Claudio Beato, de tantos outros, Anabela Rodrigues no exterior, e muitos pensadores, como Álvaro Pires e outros. Daí, a experiência exitosa começou também a reclamar que fosse partilhada. e esse projeto específico nada mais é do que a interiorização do comitê interinstitucional que era estadual. Como a Bahia é muito grande, ela é dividida pelo Ministério Público em 27 regiões, nós temos aquela necessidade de pulverizar as ações. Os 27 escritórios regionais foram visitados, a ideia foi levada, claro que não assim de forma sintética, a um projeto todo, uma exposição mais longa, detalhada, com passo a passo. Isso foi feito durante seis meses em todos os 27 escritórios regionais do Estado. E daí, obviamente, que não dava para impor o projeto. Era uma adesão voluntária dos 27, 15 escritórios regionais aderiram e a política foi institucionalizada no âmbito estadual. A ideia é nada mais, nada menos do que juntar todo mundo, discutir, primeiro, elencar os problemas, as prioridades, os recursos disponíveis para resolver e qual a melhor forma de resolvê-los. Essa rede, a gente ouvia agora há pouco uma palestra interessante que falava de sairmos da hierarquia e até do isolacionismo para o sistema de rede, vem funcionando bem. Alguns resultados foram alcançados, o programa é novo, o projeto é novo, e nós pretendemos que ele seja instalado nos 27 escritórios regionais. Podemos até passar rapidamente, por favor, apenas para alguns dados específicos, dentro daquele croquis que foi estabelecido pelo Conselho Nacional, mas o que nos interessa de perto é mais o final, a ideia dos resultados, por favor, se puder passar lá para o final. nós já temos, por exemplo, diversas pessoas capacitadas, foram colocadas questões como, por exemplo, o sistema prisional entra na órbita? Sim. Qual a grande dificuldade no sistema prisional? Nós estamos liberando muita gente porque nós não temos um histórico de procedimentos administrativos dentro do sistema prisional. Então, trouxemos colegas de São Paulo, da área de administração penitenciária, os servidores que capacitaram os servidores do sistema penitenciário baiano para a elaboração de processos administrativos. A questão ligada a drogas. Temos grande problema na segurança pública pelo impacto da ausência de redução de danos. Então, também fizemos capacitação nessa área. E aí, todas as áreas que estão relacionadas se envolveram na capacitação. Nós saímos mais ou menos articulando o dinheiro para essa capacitação entre os 23 órgãos envolvidos e toda a parte estrutural. E o Ministério Público é relativamente protagonista deste projeto. Por quê? Assim como nós já sabemos, na época da implementação dos conselhos da infância, dos conselhos tutelares, não fosse promotor de justiça ali na comarca, tentando fomentar, muitos não saíam. Agora estamos também nessa mesma fase no projeto com os conselhos comunitários de segurança, induzindo essa política. Enfim, o Ministério Público acaba sendo o referencial. é na regional que se instala o comitê, é na sede da regional que ele se reúne. A partir da própria condução do promotor que ali encabeça e coordena o comitê, nós temos uma estrutura também humana e material para os ofícios, enfim, para toda a parte que precisa ser utilizada para o funcionamento. E mais ainda, agora nós estamos editando resoluções ou súmulas, ainda estamos com essa dificuldade de nomenclatura, do comitê, para induzir a política no Estado. Então, é uma ramificação muito interessante e um projeto que já está sendo exportado, digamos assim, no bom sentido, do Estado da Bahia para outros Estados, a pedido, inclusive, dos colegas. Também tem havido uma espécie de identificação desse tipo de ação para outras áreas. Há exemplo do meio ambiente, que no Estado da Bahia também está procedendo, o pessoal do meio ambiente, da mesma forma. E agora, mais recentemente, a infância. Então, é uma ideia, uma ideia simples de agregação, difusão de conhecimento, junção de esforço para enfrentar um problema que é extremamente diversificado e que jamais será resolvido por um único órgão, seja ele qual for, e por mais poderoso que ele seja. Essa é a ideia, essas são as palavras que eu poderia trazer aqui num espaço curto de tempo, para a compreensão de todos os senhores. Também digo que há material vasto disponível no site do Ministério Público do Estado da Bahia, especificamente no Centro de Apoio de Segurança Pública, e estamos à disposição para qualquer tipo de encaminhamento, para tirarmos dúvidas, enfim, para esclarecermos e incentivarmos que esse projeto possa circular, se possível, no país inteiro. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço o doutor Gede, lembrando também que as eventuais perguntas podem ser encaminhadas diretamente a ele, seja por e-mail ou pessoalmente, ao final da apresentação dos trabalhos. E convido agora o doutor Marco Antônio Santos Amorim para a apresentação do projeto Conte até 10, Esporte nas Escolas. O doutor Marco Antônio Santos Amorim é graduado em Direito para a Universidade Federal do Maranhão, é pós-graduado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, promotor de justiça, titulado a quarta promotora de justiça especializada de Santa Inês. Doutor Marco Antônio, com satisfação que nós passamos a ouvi-lo agora. Bom dia, dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do conselheiro Tô Leonardo e a todos que meio-dia já, estão aguentando a fome para nos ouvir. Antes de tudo, Tô Leonardo, a minha mãe sempre me diz que quem não tem gratidão não tem qualquer outra virtude. A pessoa que não é grata às pessoas, ela não tem qualquer outra qualidade. E, nesse momento, eu quero agradecer os meus companheiros do Maranhão, meu analista processual. Lá nós temos, só na minha promotoria, nós tocamos 11 projetos. Eu nunca tive a preocupação de escrever em bancos de projetos. A minha assessora me escreveu, a minha revelia, eu não sabia, ela escreveu e eu gostei do negócio, viu, Tô Leonardo? Agora eu vou cadastrar os outros 10 que eu quero estar aqui todo ano, se não recebendo, sendo premiado, mas participando e conhecendo essas belíssimas iniciativas dos colegas, que eu acho que isso que é o mais importante. E a maior premiação, eu costumo dizer, é o reconhecimento que a gente recebe das pessoas que são atendidas, de uma criança que é vitimada, de quantas pessoas foram beneficiadas com a ação dos postos de combustível, são coisas que são difíceis até de mensurar, porque tem uma dimensão coletiva gigantesca. O projeto é muito simples, eu fui, até o nome eu plagiei de um programa institucional do CNMP, porque, como eu disse, não tinha qualquer pretensão de escrevê-lo. Se eu tivesse, de repente, eu colocaria até outro nome, mas é muito simples. E é na simplicidade, como disse o Tojeda, que residem as maiores transformações. Às vezes, é no simples que você consegue os melhores resultados. Às vezes, a gente rebusca uma coisa tão grande e o resultado prático é pequeno. E, na simplicidade, você consegue envolver as pessoas e conseguir resultados maravilhosos. Eu estava vindo da palestra e, vendo ainda que o Ministério Público ainda padece dessa coisa de hierarquia, de promotorites, muito promotor ainda sofre dessa doença de se achar superior. Até se diz que o promotor se acha a Deus, o juiz tem certeza. mas a gente precisa enfrentar isso de uma maneira séria e saber que, sem essas pessoas, sem os nossos servidores, não existe Ministério Público. Você vai fazer o quê? O promotor vai fazer o seu ofício e entregar pessoalmente. E, lá no Maranhão, Tojeda, o senhor que é procurador na Bahia, até o promotor sofre bullying. Verdade, tem procurador que você vai chamar ele de colega, ele diz, não, senhor, eu estou na segunda instância. Verdade, esse fato já chegou até o Conselho Superior do Ministério Público. Lamentável. Imagino que não acontece com os servidores, mas isso nós já superamos. O projeto, ele é muito simples e ele partiu de pelo menos duas premissas. Uma de que, principalmente em estados pobres, como os nossos, do Nordeste, meu Maranhão, que todo ano ele briga, a disputa entre Maranhão, Piauí e Alagoas é ferrenha para saber quem tem o Piauí e DH. Eles ficam brigando ali o tempo todo, Maranhão ganha um ano, depois é Piauí, a gente fica nessa briga. Então, a pobreza, infelizmente, ainda é muito grande. E, através dos nossos outros projetos, a gente chegou à conclusão de que aquele menino pobre de periferia, que vive quase exclusivamente dos programas federais de transferência de renda, quando ele entra na droga, o Estado pode fazer o que ele quiser, não consegue recuperar. Essa é uma batalha perdida. Nós já temos lá vários exemplos de meninos que nós enviamos para tratamento. Por quê? Porque ele retorna para a mesma situação que ele deixou. o Estado, compelido judicialmente, faça-se ressalvo, ele fornece o tratamento, o menino passa nove meses lá e volta para onde? Para a mesma vizinhança dele, para a mesma família desestruturada. E é uma guerra perdida. Não há vitória nessa guerra. Qual é a maneira de combater? Prevenir. Fazer com que ele não ingresse nessa seara do mundo da droga, do álcool, etc. E, no Brasil, a violência contra os jovens cresceu 326% de 1980 ao ano de 2011. O Brasil... Eu lembro que, um tempo atrás, o Brasil era o segundo colocado no índice de violência e caiu para sétimo. Aí eu, poxa, o Brasil, então, está tomando medidas. Aí eu fui ver a justificativa dessa queda, da posição, é que, na verdade, no Brasil não diminuiu. É que os outros países que estavam atrás é que aumentou assustadoramente o nível de violência. Mas o Brasil continuou crescendo de maneira assustadora. E 326%, somente entre jovens de 14, entre 14 e 25 anos, o que é um dado assustador. Bom, eu prometo que é bem rápido, até pela simplicidade do projeto. A minha cidade, a minha comarca, Santo Inês, está lá no coração do Maranhão, aquele pontinho vermelho lá, tem 82 mil habitantes, e, segundo o DataSus, dados do DataSus, desses 82 mil habitantes, 77 mil são categorizadas como baixa renda. De 82 mil pessoas, 77 mil são de baixa renda. Só 5 mil pessoas na minha comarca têm uma vida mais ou menos. Só 5 mil pessoas. 77 vivem. Desses 77, 23% vivem com uma renda baixa de um quarto do salário mínimo. E 54%, inferior a meio do salário mínimo. Em termos de linha da pobreza, apontam que 15% vivem em situação de extrema pobreza. E olha que o governo federal é bem generoso ao classificar quem saiu da esfera da pobreza. E, mesmo assim, essas pessoas estão bem abaixo delas. O escopo do projeto é trabalhar preventivamente, fazendo com que o despertar para o esporte faça com que esses garotos tenham um novo, uma nova perspectiva, porque deles foi tirado, inclusive, o direito de sonhar. Esses meninos não têm sequer o direito de sonhar. A grande verdade é essa. O Estado, os municípios, não têm qualquer preocupação nas políticas públicas. E essas iniciativas, elas acabam sendo um sistema de indução de políticas públicas mesmo, porque agora o município plageiam os nossos projetos. E não têm nenhum cuidado de, no projeto deles, tirarem as nossas fotos dos nossos projetos. Então, eles divulgam na página deles os projetos deles com as nossas fotos. Até direito de imagem vou ter que processar o município, porque até a minha foto eles botaram lá. Mas eles estão copiando. Mas eu gosto disso, porque a intenção é essa mesmo, de instigá-los para que eles criem vergonha e façam também. Então, vindo para cá, eu acessei lá a página deles, eles criaram agora a natação na escola e estão criando uma série de outros projetos nesse sentido, o que é bom. Vou passar aqui. Bom, como é que nós fizemos a seleção dessa, dessa, do público-alvo? nós escolhemos o bairro mais violento e mais pobre e onde há o maior consumo de substância entorpecente da cidade. Escolhemos uma escola nesse bairro e fomos lá para dentro. E lá, o menino interior no Maranhão, para ele, só existe futebol. Não sei como é no resto do país, mas no Maranhão, perguntar para qualquer criança, adolescente, ele só pensa em futebol. Porque ele só olha o Neymar e esquece que o Neymar faz parte de 3% dos jogadores que ganham dinheiro. Os outros 97 vivem aí, morrem amigo aí na miséria. Então, a gente começou a dar uma outra perspectiva, através do taekwondo, do jiu-jitsu, de outros tipos de esporte que despertassem neles também esse interesse. E fomos para dentro dessas escolas. Aí, a gente faz uma apresentação com o professor, o meu professor, que está ali de preto, do lado desse rapaz de short amarelo. Ele é o décimo melhor lutador de taekwondo do país, décimo melhor ranqueado. É um voluntário que nos ajuda nesse projeto. E aí, se faz uma apresentação para ver se desperta no menino, nas meninas, a vontade de praticar o esporte. E aí, vem a chuva de inscrições. Com as fichas de inscrições, a gente conversa com a direção da escola e faz as visitas para saber quais são aqueles mais vulneráveis, em situações de maior vulnerabilidade, ou que tem droga, já um pai viciado, que tem problema familiar, a desestrutura familiar mais complexa. E a gente escolhe exatamente esses, porque eles estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, para a gente tentar conseguir com que ele também não replique aquilo que ele vivencia em casa. E a gente faz essa seleção e começa a... Ele começa das aulas dentro da própria escola. Vocês estão vendo que ali é uma sala de aula para continuar mantendo esse vínculo. Os pais participam, vão assistir às aulas. As aulas são ministradas dentro da sala de aula no contraturno. O que a gente exige, a única contrapartida que a gente exige dos garotos é que ele não... Se ele for visto consumindo álcool ou fora de casa a partir das nove horas da noite, ou se ele tiver nota baixa ele sofre uma primeira advertência, se ele sofreu uma segunda, ele está... A gente faz um trabalho social com ele, mas se houver uma reincidência ele é deslocado do projeto, ele sai do projeto. E a partir desse trabalho, vários resultados positivos nós já alcançamos. Então, dos meus meninos... Eu vou só voltar aqui porque eu quero mostrar. Esse menino de amarelo ali, de short amarelo, ele era oriundo do estado do Pará, na cidade de Marabá. Ele já tinha praticado dois atos infracionais lá, graves, de roubo. E ele tinha tatuado na mão o artigo 157, bem grande. e ele, hoje, hoje, ele tem a mão toda raspada, ele pega a faca e fica tentando tirar aquele 157 da mão dele. E ele... E o pai dele não pode nos olhar que começa a chorar, ele não consegue falar. Porque foi a primeira vez na vida deles, desses meninos, que alguém olhou para eles, que alguém estendeu a mão para eles, os tratou como gente. com a humanidade. E, hoje, ele é o nosso melhor lutador, é campeão maranhense de taekwondo, nós somos vice-campeões regionais, os nossos meninos estão ali embaixo, somos vice-campeões regionais de taekwondo. E, já temos, esse ano, a atleta já competiu na Argentina, e estamos participando também agora para o campeonato nacional. Tudo às nossas custas. Quem banca o projeto são os funcionários do Ministério Público, através de doações, de uma contribuição mensal. E os resultados alcançados, o melhor rendimento escolar, eles melhoram sensivelmente na escola, eles evoluem na prática do esporte, há o maior envolvimento dos pais e da comunidade, não dos meninos que estão no projeto, nenhum jamais foi pego no consumo de álcool, de droga, nenhum praticou ato infracional, e houve também essa consolidação do Ministério Público como um transformador social. Algumas lições a gente pôde tirar também, que a sociedade e o mapa da violência contra o jovem que foi publicado recentemente, ele destaca isso, que uma das causas da violência praticada por jovens e contra os jovens é a principal causa, na verdade, é a omissão do Estado e da sociedade. porque a sociedade, de maneira geral, ela identifica o problema, ela se incomoda com o problema, mas ela não se sente parte daquele problema. E muitas das vezes, quando é provocada a participar da solução, ela vira as costas e faz como quem não o viu, o que é um problema muito sério. A ideia inicial era uma ideia de apadrinhamento. Eu queria ter 500 meninos e cada pessoa da sociedade amadrinhando, apadrinhando um. Mas a dificuldade de sensibilizar as pessoas ainda é muito grande. Então, o projeto hoje é apadrinhado, amadrinhado por servidores e servidoras do Ministério Público. O sucesso do projeto ocorreu pelo comprometimento dos servidores do nosso professor, o professor Yuri, que é segundo Dan, Taekwondo, faixa preta, da escola que nos fornece o espaço. A gente faz o acompanhamento mensal do rendimento escolar e do rendimento de relação do aluno com o professor, com a escola, porque não basta ele ter boa nota, ele tem que respeitar a escola, respeitar o seu professor, porque se o professor reclama para mim que ele teve um determinado comportamento, nós chamamos ele, ele é divertido, e eles mudam consideravelmente o comportamento a partir disso. E, já finalizando, nós temos ali uma, ali já com todo mundo, na foto de baixo à direita, ali premiações dos meninos em campeonatos, aquele ali foi no campeonato maranhense. E esse projeto tem, apesar da sua simplicidade, nós temos assistentes sociais do Ministério Público que fazem um acompanhamento sistemático da vida desses adolescentes, e, a partir dessas visitas que são feitas, nós conseguimos solucionar vários problemas da vida daquelas pessoas. Por exemplo, o pai do Jorge, esse que estava de short amarelo, ele estava desempregado. Então, nós, com parceria com o empresariado da cidade, conseguimos emprego para ele. Outros estavam com atraso no Bolsa Família, estavam bloqueados, tinham algum problema. A gente conseguiu resolver o problema junto ao Cade Único, junto à Secretaria de Assistência Social, etc. Então, todos os problemas que vão surgindo naquele seio familiar, a gente procura, de acordo com a nossa possibilidade, tentar resolver. E a última iniciativa, a mais recente agora, é a casa de um dos meninos, que não tem condição, casa de taipa ainda, acho que os colegas daqui nem sabem o que é isso, fora nós do Nordeste, casa de taipa, uma casa com as estacas e barro pregado, essa é a menor condição de habitabilidade, nós vamos jogar a casa embaixo e já com os parceiros construir uma nova casa para um desses meninos. Bom, é simples, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, transformar a vida, não são muitos, mas a gente consegue transformar. quando a gente começou, eu lembro que a gente reuniu e disse assim, se a gente conseguir transformar a vida de um adolescente, a gente está satisfeito? Estamos satisfeitos. Todo mundo concorda? Não, estamos satisfeitos. Aí, quando no projeto a gente tinha 22, e a gente disse assim, olha, um se desgarrou, hoje o projeto não está dando certo, um se desgarrou, e eu disse, mas nosso objetivo não era salvar só um, a gente estava com 22, salvou 21, é porque nos incomoda mesmo assim. Então, quando a coisa vai dando certo, a gente quer que dê 100% certo. E, graças a Deus, esse projeto até agora está dando 100% certo, tanto é que nós estamos aqui no CNMP hoje. Muito obrigado, gente, pela atenção. Obrigado. doutor Marco Antônio, pela apresentação, e gostaria de parabenizar a todos aqueles que encaminharam projetos. Uma saudação especial para os finalistas, mas uma congratulação para todos aqueles que apresentaram projetos para o nosso prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. São membros que não se conformaram com a situação adversa que encontraram e ousaram ir além. Ir além, muitas vezes, chamando para si uma responsabilidade que não é sua, chamando para si uma responsabilidade que compete preferencialmente, primordialmente, ao Poder Executivo, mas que, como eu disse, não se satisfizeram, não se deixaram abater e tomaram uma iniciativa. O mínimo que o Conselho Nacional do Ministério Público poderia fazer é reconhecer essa iniciativa, premiar essa iniciativa e conclamar aos membros das demais unidades que possam replicar essas boas ações. O Conselho Nacional do Ministério Público sente-se muito gratificado em ter essa oportunidade de conhecer e reconhecer essas iniciativas. Eu passo agora, então, à entrega dos certificados aos palestrantes. doutora Maria de Lourdes. Doutora Gilca. doutora Aline Raniero. O doutor Gede. E o doutor Marco Antônio. Eu agradeço a participação e a presença e a paciência de todos. As perguntas que, infelizmente, nós não podemos abrir, os senhores podem encaminhar diretamente aos palestrantes, tenho certeza de que eles responderão com muita felicidade. E nós daremos agora uma pausa para o almoço e convido a todos que retornem às 14 horas. Muito obrigado.